Música Olá gente, tudo bem? Último dia de Beauty Fair, já cheguei aqui Até que por enquanto está tranquilo Gente, vocês não sabem o que armaram pra mim Essas vacas, é tudo vaca mesmo Olha, olha, quem apareceu aqui Gente, eu fiquei sem acreditar a hora que eu vi essa menina Ela é louca Detalhe, todo mundo sabia menos dela É, olha, é tudo vaca essa menina Tudo vaca, hashtag tudo vaca Olha quem está aqui Gente, olha o meu pelo e-mail, tadinha É a Nath do Cis, na segunda canela Isso Aqui a Amandinha A minha amiga A Lu, a Lu tem que aparecer no meu vlog, olha lá E nós estamos aqui no estande da Gucci Marcando horário, a mesma coisa falando Tá, todas as meninas fazerem um vlog E nós marcamos horários para as alunos e meia As meninas vão tentar marcar E eu vou mostrando o resto do dia pra vocês, tá bom? É, muito engraçado Beijinho Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Onde a gente expõe os nossos produtos Que serão os lançamentos da Victorada Que pega agora até o final do ano e o comecinho do ano que tem Meninas, acabamos de sair do workshop da Vinicius da Gucci e demorou muito, cara E ontem eu editando o vlog do dia de ontem A Lu ficou muito estourada E eu não sei como mexer nisso Mas eu espero que vocês não se importem Então a Lu tá aqui Oi Nós estamos indo pro estande da Ienza E aqui atrás tá a Mandinha Da Ienza é ali E a Bru Ai, eu sou a Ruiva É muita Ruiva E agora nós estamos indo pro estande da Ienza Que nós temos horário marcado lá também E eu levo vocês juntos, tá bom? Beijo A gente já viu A Ensa, a Maca e o Toma Tá ali, vocês não tem noção Então, a gente vai voltar a ir lá no soco aqui da Ienza E nos cumprem graças do namorado da Bruna Ok, então lá Ai, deixa eu ver se a gente tem noção Ai, depois eu tô conseguindo Ai, depois eu tô conseguindo Ai, depois eu tô conseguindo Ah, não vou perder tempo indo no soco aqui não É, sim E nós estamos aqui esperando Não sei pra onde é, mas me conta pra algum segurança Já pra essa alimentação Porque eu fiz o nosso produto Ah, eu lembro Olá, povo Agora Finalmente conseguimos nos encontrar Encontrar, né? Porque se viram Dona Nata e Dona Cris Nata ali não A Nata que tá chegando É na Ienza Ai E agora nós paramos pra comer, ó Vou pegar toda a minha comida Meu Deus Eu não posso Não posso, não posso Não posso, não posso Não posso, não posso Não posso Olha a Dona Cris comendo Salgado, gente Ela é uma pessoa saudável Nós estamos aqui repondo as energias Pra continuar aí na caminhada Olha a situação Ah, eu filmo mesmo Olha a hora que tá Vamos gravar pra vocês Olha a vida Todo mundo Nós estamos indo agora para o Marquete Toque de Natura E agora a feira já está mais tranquila, acho que já está chegando no fim, né? Então não está tanto tumulto como estava no começo Vamos lá Vou mostrar um pouquinho para vocês aqui Depois de quase o dia inteiro, olha quem apareceu Está todo mundo junto Cadê a Gabi? Olha quem está aqui Eu de novo A Gabi, a Lu, a Ana, está todo mundo aqui nessa fila doida Ela aparece em todos os coros Ela aparece em todos os coros E as minhas horas Muito amor Aí a cena está quase no fim Toda a chove Só o ano que vem agora Mas se acontecer mais alguma coisa de interessante em um filme, tá? Oi A outra está rindo porque eu não fiz Oi Em homenagem a Evelyn Estamos aqui sentadas Ai que delícia, gente Vocês têm noção Quanto a gente estava esperando por isso Gente, vamos lá Vou girar Nayara E a Cris que estava rindo de mim Porque eu fiz assim, ó U Ai, gente, é isso Está quase acabando a feira Ai, deixa eu mostrar para vocês Nossa pulseira Ai, olha que linda, gente Gente Adorada, ó Nós temos uma pulseira Gente, eu vou mostrar em detalhes para vocês depois Porque é muito linda Só essa menina aqui Essa menina é Vou levar ela para a minha casa Sério Então vamos esperar aqui para falar com o pessoal da imprensa E aí Por favor E aí E a Nath Oi Estou gravando ali Ela está gravando lá É muita gravação É isso, gente Espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho Eu tentei gravar um pouco mais que ontem E é isso aí Qualquer coisa eu volto para falar com vocês Beijo Gente Estamos acabadas Sentadas no chão Acabou o glamour Não somos mais chique no balde Estamos aqui Sentadas E eu tenho que adiantar o blog de todo mundo Mas ela pode, ela pode Ela merece E, gente Acabou a feira Agora é só ano que vem Gente A gente ganha muita coisa Eu acho que eu vou ter que dividir o vídeo de recebidos em duas partes Porque tem bastante coisa E o blog, gente Fiquem ligadinhas Porque vão ter várias resenhas de muita coisa Várias novidades aí Para vocês conferirem Olha aqui a sacola E tem sacola dentro da sacola Uma coisa maravilhosa Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar Ai, eu amei que ela veio Acho que fez uma surpresa Essa vaca aqui Só pra ver ela A gente vai Ai, gente Então eu espero que vocês tenham gostado Que esse blog Acho que ficou um pouquinho mais completo Do que o anterior E é isso Se você gostou do vídeo Clique em gostei Inscreva aqui no canal E é isso, gente Beijinhos pra vocês E até mais Tchau Dá tchau, pessoal Tchau 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 Tchau